Nesta semana, o botijão de 13 quilos do gás de cozinha foi reajustado em 5,1%. E esse foi o segundo aumento do preço do produto em 2021. Segundo a Petrobras, isso ocorreu para acompanhar a cotação do petróleo no mercado internacional. E com a alta nas refinarias, é inevitável que o custo seja repassado para as distribuidoras. Em Varginha, as empresas do setor ainda tentam driblar os reajustes de preços do GLP. Com os aumentos constantes do gás de cozinha, não é só o consumidor final que tem sentido o baque nos preços. As distribuidoras, para assegurar os aumentos, trabalham com a margem de lucro cada vez menor. Está muito alto. Inclusive, esses aumentos são constantes. Desde maio do ano passado, esses aumentos vêm acontecendo 5% ao mês. Tem vezes que é 5,5%, 5,1%. Tem vezes que chegou até 6%. Então, quer dizer, com a dificuldade da pandemia, para a gente passar esses aumentos para o cliente, a gente não consegue, não tem jeito. Na pandemia, a gente está realmente só mantendo o negócio assim, para não poder fechar mesmo. A gente faz um preço assim, para não poder fechar mesmo. Mas, realmente, cai o lucro, cai as vendas. Por quê? Porque o cliente, quando ele vê esse preço, ele fica assustado. Tem gente que liga e, às vezes, está sem dinheiro para poder pagar. Então, com todas essas dificuldades, ele não vai conseguir comprar o produto. Então, é devido a isso. Que devido a esses vários aumentos sucessivos que acontecem e que a gente não tem explicação desses aumentos. A gente não sabe quem pode explicar porque esses aumentos têm acontecido, entendeu? Então, a gente fica aí. Com a pandemia, segundo Rômulo, a venda do gás de cozinha diminuiu. Ele afirma nunca ter vivido uma situação tão difícil. Essa última pandemia foi a fase mais difícil. Já tivemos fácil e difícil, sim, mas não igual está acontecendo agora. Porque o mercado já é concorrido. Então, todo mundo também está na mesma situação. Então, cada um vai tentar fazer o máximo possível para poder vender, para não perder a clientela. Então, assim, é uma situação que realmente colocou todo mundo de maneira complicada. A saída para esse momento é reinventar-se. As expectativas para esse ano não são das melhores. Por isso, ele planeja diversificar seu comércio. Cai o lucro da revenda, cai as vendas, né? Então, assim, teve meses que teve saldo negativo. Então, isso aí tudo vai acontecendo, né? Então, assim, vai acumulando. Uma dívida aqui, outra dívida ali. Aí vai dificultando a vida. Então, é onde vamos ter que reinventar mesmo. Mesmo que o reajuste seja igual para todos os distribuidores, ainda é recomendável que o consumidor faça uma pesquisa de preços, já que o mercado é livre. E é importante ressaltar também que não há qualquer informação sobre o risco de faltar gás de cozinha no Brasil. Esse argumento pode ser usado de má fé para forçar alguma venda. Então, assim, vamos lá.